Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Palestra TV e hoje é dia de show do porcão. É mais uma terça-feira aí pra vocês e hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que o Fabinho do AQ Parmeira. Hoje ele que vai participar e brincar com a gente. Antes do vídeo começar, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, já deixar seu like, copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp aí, mandar pros amigos, pra família, pra namorada, enfim, pra todo mundo aí, divulga bastante, vê com quem você disputa aí nas perguntas, faz uma brincadeira em casa com a galera, vê quem faz mais pontos e marca aqui nos comentários, já deixa aqui. Se você também quiser participar, a gente pode combinar, então deixa aqui nos comentários seu nome, seu e-mail, WhatsApp, sei lá, o que você quiser e a gente pode combinar uma gravação pra depois. Combinado? Então, agora, bora pro vídeo! Fala, rapaziada! Estamos aqui, vai começar agora. O Fabinho tá aqui com a gente hoje pra gravar. E aí, Fabinho? Opa, tamo junto, Gui. Um prazer aí participar desse programa aí que eu gostei muito e com certeza vai ser sucesso aí na mídia alternativa. Grande, eu tô falando que eu vou passar vergonha, né? Não, vai nada, você manja. Tô querendo usar o G4. É isso aí. Não, eu tenho o prazer de te agradecer mais uma vez por estar participando, por ajudar aqui o canal, ajudar a gente aqui. E eu espero que vocês tenham estudado, porque eu fiz umas perguntas bem bacanas, então eu espero que você goste, que seja divertido e que a gente, além de brincar, a gente aprenda e pra galera que tá assistindo também poder aprender um pouco mais sobre a nossa história. Não tenho dúvidas. Legal, vamos lá. O que importa é dar uma brincada, dar umas risadas e também aprender, com certeza, né? A gente não sabe de tudo, por mais que vive Palmeiras aí quatro horas por dia, mas eu sou novo também e tento ler bastante, conhecer a história do passado, mas com certeza tem algumas coisas aí que passam despercebidas. É, e graças a Deus o nosso time tem muita história, né? Então pra decorar toda a história é muito difícil mesmo. E aproveitar esse momento que tá todo mundo em casa, nessa pandemia, é uma brincadeira pra gente juntar a galera, juntar a torcida palmeirense em casa e se divertir. Show de bola. Então vou compartilhar a tela aqui agora e a gente começa a brincadeira. Então agora aqui começa o show do porcão. Vamos lá. Vou começar já arregaçando. Primeira pergunta, então. Olha lá. Em que ano que o Palmeiras adquiriu terreno que seria construído o Palestra Itália? 1933, 1942, 1920 ou 1917? 1942. Já vai assim, diretão? Diretão. Então, beleza. Posso fechar nessa? Manda bala. Então vamos lá. 1920. Já começou errado. Não tem a ajuda dos universitários, né? Pois é, nessa vez não temos. Já veio na mente aquele lance do São Paulo querer tomar o estádio e etc, né? Mas é isso aí. Pergunta difícil. É verdade, é verdade. Mas na verdade... Eu andei vendo alguma, tinha umas molezes, hein? Comigo já começou o que foi difícil. A gente dá uma mesclada. A gente dá uma mesclada. Mas a verdade é que assim, em 1920 foi quando foi comprado o estádio. E essa pergunta tem até uma charadinha, porque assim, em 1933 foi quando começou a reforma, que aí virou o Jardim Suspenso. Em 1917, o Palmeiras jogava lá, mas o estádio não era do Palmeiras. Era o parque e o Palmeiras ia lá, na verdade, na época o Palestra Itália, ia lá só jogar. E em 1920, exatamente no dia 27 de abril, fez a compra, que até agora completou 100 anos da compra. Então, primeira pergunta, você errou, mas ainda tem 9 para você recuperar. Então, próxima pergunta. Vamos lá. Olha lá, quem marcou o primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2016? Essa aqui está recente. Foi o Gabriel Jesus, foi o Roger Guedes, Dudu ou Cleiton Xavier? Cara, eu acho que foi o Jesus ou o Roger Guedes. Um desses dois. Você estava lá no dia ou não? Foi contra o Vitória, né? Foi contra o Atlético Paranaense. Foi contra o Atlético Paranaense, é verdade. Eu acho que foi... Eu estava lá no dia, mas minha memória é péssima, cara. Nossa, é péssima. Mas eu vou de Gabriel Jesus. Pode fechar nessa, então? Pode fechar. Foi ele ou o Guedes, vamos ver. Vamos ver, então. Você respondeu Gabriel Jesus e a resposta certa... Opa, o Roger Guedes. O Roger Guedes. Lembrava que era um desses dois, é verdade. É, isso aí. Roger Guedes, ele fez o primeiro gol. E nesse jogo, o Palmeiras ganhou por 4x0 na estreia do Campeonato Brasileiro desse ano, que veio o título pra gente, graças a Deus. Foi um campeonato muito legal. Difícil, porque na resta final a gente ganhava os jogos de 1x0, 2x1, aqueles jogos sofridos ali contra Curitiba, Botafogo, Inter. Foi bem difícil, suave e com um futebol bonito, né? Um dos futebol bonitos aí que a gente teve aí com a passagem do Cuca. É verdade. E lembrando também que nesse campeonato, a gente teve a melhor campanha da época, né? Foi uma das melhores campanhas até então. No segundo turno, a gente só perdeu pro Santos, né? Foram 18 jogos aí sem perder. E graças a Deus foi conquistado o título. Até perdeu um pouco do brilho, né? Pelo lance da Chapecoense logo na sequência. Mas foi emocionante pra nós, Palmeiras, porque a gente tava há 22 anos sem ganhar. Sim, foi um título muito... Tem marcado. Assim como 2015 foi muito legal, porque surgimos ali, foi contra um rival, perdemos o primeiro jogo, todo mundo achava que tava perdido. Mas 16 também foi muito marcante por conta do tanto de tempo que a gente ficou sem ganhar o brasileiro, realmente. É verdade. Então, duas perguntas, dois erros. Tá por enquanto zerado nessa, mas vamos lá pra terceira. No mesmo ano, em 2016, Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque, também pelo primeiro turno do Brasileirão, e foi atingido o recorde de público. Quantas pessoas que assistiram esse jogo? 42.997, 41.352, 40.035 ou 44.189? Cara, eu acho que é A ou B. Lembrando que esse recorde, depois ele foi batido em outros jogos aí, aconteceram vários outros jogos que bateram, mas até o momento esse tinha sido o recorde do estádio. Ah tá, esse aí era o recorde de 2016, né? Isso, não foi o recorde que ficou até hoje. Esse é o recorde, foi o primeiro recorde batido do Brasileirão. Agora eu fiquei na dúvida aqui do B e do C. Bom, vamos de C. C, 40.035? Isso aí. Então agora você vai ver a sua resposta aí na tela, vamos ver se você acertou. Aê, acertou a primeira, muito bem. Vamos lá, vamos buscar o G4, G4. Isso aí. Agora vamos para a quarta pergunta. Temer da guia, um dos grandes craques, se não o maior craque da história do Palmeiras, conquistou seu último título de campeonato paulista em que ano? Em 1970, em 1973, 74 ou 76? 70 eu acho que não foi. Vamos de letra C de novo aí, deu sorte? Essa é um chute. Quando a gente não sabe a resposta, sempre vai nascer, né? É verdade, é que já deu sorte aí na cena. É, mas eu acho que eu fosse chutar, seria ali entre C e D, não sei. A B também está próxima ali, não sei, mas eu vou de C. Vai de C? Posso fechar nessa então? Espera aí. Tá bom, espera. Vai de B, vai. 73, vamos ver. 73, letra B? Uhum. Então agora eu vou mostrar. Vai fechar nessa mesmo, garantiu. Letra B. Se for a C, eu fecho aqui. Vai ser a B, vamos lá. Então vamos lá. Olha isso. Letra D, 1976. Show de bola. Inclusive esse jogo aí, ó, a gente venceu 15 de Piracicaba por 1x0 lá no antigo Parque Antártica, que bateu o recorde de público. 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas. Que legal. E o Parque Antártica, 40 mil pessoas, era bem, bem abarrotado. É, se bem que na final da Libertadores devia ter uns 50 ali, né? Porque muita gente entrou sem ingresso e a arquibancada era um em cima do outro. É, é verdade, é verdade. Mas computado é isso mesmo. E nesse jogo da Libertadores, por exemplo, você tava lá? Não, não tava. Não tava? Eu não era bem... Eu nunca tive influência familiar, vamos dizer assim, pra ir pro estádio, né? Meu primeiro jogo foi na Série B, eu comecei lá e comecei em 2003 e tô até hoje, né? E aí, mas foi sozinha, você se tornou palmeirense e... Não, foi eu e um amigo meu que morava no meu prédio, né? Ah, legal. Supernizava pra eu ser palmeirense e aí eu lembro que o Palmeiras jogou contra o... Teve todos aqueles lances de 93, 94, né? Sim. Mas o jogo que me marcou muito, além de sair da fila em 93, foi o... O jogo lá contra o São Paulo, que o Edmundo saiu pra ter em todo mundo, o Tonhão, aquilo lá. Eu falei, nossa, esses caras me representam. Ah, sim. Eu tenho que ser palmeirense, entendeu? E eu... Ah, legal. É aquele momento de você... Pô, eu não vou escolher os timezinhos ali da moda, que nos anos 90 que começou pro Corinthians, a época do São Paulo, que era boa, né? O Santos, que era um time muito forte desde a época do Pelé, e o Palmeiras há muitos anos na fila. Eu falei, não... É verdade. Eu fui contra nisso aí, não tive muita influência. Eu falei, eu sou palmeirense. E assim, me escolheu, né? Não acho que nem a gente que escolhe. É verdade. Eu tenho um fato curioso desse jogo da... Eu perguntei de 99, da final, porque hoje eu tô com 28 anos e por muitos anos, meu pai me levava pro Parque Antártica quando eu era muito pequenininho. Então eu estudava de manhã na escola, primeira, segunda série, então eu tinha 7, 8 anos. E os jogos eram tarde, né? Sempre foram muito tarde. E eu sabia que eu ia pros jogos, mas eu nunca lembrei. E, sei lá, coisa de dois anos atrás, meu pai falou, pô, mas... Eu falei, caramba, deve ser muito legal estar lá presente no Parque Antártica na final, né, de 99 e tal. Ele falou, pô, mas você tava lá. Sério? Eu ia, porque eu era pequeno, então no intervalo eu dormia. Fiquei sabendo que eu tava presente lá no... Que é o mais importante da nossa história. É isso aí, só de você saber já tá ótimo, né? Porra, com certeza. E agora a Dupin vai passar na televisão pra gente assistir também, né, pra relembrar. Tô de bola, é isso mesmo. Bom, então vamos para a quinta pergunta. Quantos pontos fez o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão de 2016? Caramba, cada pergunta, né? Qual a chance de eu lembrar isso? Trinta e sete pontos, trinta e cinco, trinta e quatro ou trinta e seis pontos? Letra A, trinta e sete. Trinta e sete? É. Essa também foi na base do chute, ou você lembra de alguma coisa? Não lembro nada. Nossa, número assim eu sou péssimo. Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra você se você acertou ou não. Então você colocou a alternativa A, trinta e sete. A resposta certa... Por um ponto, hein? Por um pontinho. Por um pontinho. É isso aí. E inclusive a gente estava bem nesse campeonato no primeiro turno, mas a gente não era líder. Sim. Não viramos, né? Fazia muitos anos que um campeão do turno não ganhava o campeonato, né? É, verdade. Não lembro se foi São Paulo, foi o campeão do turno, né? Olha, eu acho que foi. Eu acho que foi São Paulo, foi campeão do turno e depois a gente logo assumiu a liderança e não perdemos mais. É, isso aí. Essas coisas também. Agora você me perguntar de pontos, aí você me quebra, né, Gui? Pesquisa está sendo boa, então, né? O pessoal está tendo dificuldade, está legal. Está legal, está muito bacana o programa. Então, beleza. Então vamos lá para a sexta pergunta. Ó, mais ou menos nesse estilo também. Esse aí tem que me lascar. O Palmeiras encerrou a campanha do título de 2018, mais recente. 22 vitórias, 23, 21 ou 24 vitórias? Uma das excelentes campanhas também do Palmeiras. Vamos de A também de novo, 22. Chute, chute, não lembro. Vai fechar nessa, 22? Vamos de 22. Bom, beleza. Você errou de novo. Sempre por uma, hein? É, pois é. Mais uma vez por um. Isso aí. Mas tá bom. Pelo menos está aprendendo, está decorando tudo. Ah, já esqueci tudo. Você me perguntava tudo de novo. Mas números para mim, nossa. Número é complicado. Mas legal, show de bola. Então bora para a próxima. Oi? Show do porcão. Show do porcão, isso aí. Então a próxima, sétima pergunta. Ó, você que falou que acompanhou essa época, que gostou dessa fase e tal. Quem que foi o artilheiro do Palmeiras em 1993? Edmundo, Evairzinho ou Roberto Carlos? Lembrando que essa artilharia é válida para a somatória dos jogos do ano, não só para um campeonato. Ah, do ano? Do ano. É, ou foi o Edmundo ou foi o Evair, meu. Tem quanto tempo para pensar? Tem 15 segundos. 15 segundos? Bom, o Edmundo é... Acho que é por ele que eu sou palmeirense. Mas eu acho que nesse ano aí eu... Eu espero que tenha sido o Evair, porque meu voto é nele. Vamos de B, Evair. Vai para o Evair, então. Vamos lá, Evair. Ele foi o Edmundo, né? Eu estou sempre errando por um, capaz que eu erre essa de novo. Vamos ver. Quer fechar nessa? Tem certeza? Bora lá. E vai. Ah, meu Deus. Olha só. Para computar por perto, assim, eu sou o campeão. A líder. Passando de raspão, você está na liderança. Liderança, é isso aí. Caraca. Passou perto de Novanta. Então, Edmundo. Acho que é um dos maiores também jogadores da história do Palmeiras. Sem dúvida. Para a gente virar torcedor por causa dele, né? É, é verdade. Vida desse ano, 27 gols. Show de bola. Oitava pergunta. Oitava pergunta. Qual o placar do jogo entre Palmeiras e Botafogo, que deu o título de campeão brasileiro de 1972? Palmeiras, Palmeiras 1x0 em cima do Botafogo, empate em 0x0, Palmeiras 2x1 ou Palmeiras 4x0 em cima do Botafogo? Vou brincar daquilo lá, minha, mãe, aí não dá, 72, só a chance, gente. Vamos, famoso 2x1, letra C, né? Jogo difícil, jogo apertado, final, né? Exatamente. Famoso chute no vácuo. Famoso chute no vácuo. Então, vamos ver se você acertou essa daí agora. A resposta está na tela agora. Tá difícil, rapaz. Tá difícil, hein? Pois é, Palmeiras naquele ano... Se eu soubesse que era só coisa antiga, eu tinha um trago pro voo da minha esposa, pô. Ele que é bom pra responder. Ah, então. Na próxima a gente arma, aí você já combina com ele e você leva ele junto aí pra colar. De bola. Olha lá, esse ano o campeonato era dividido em duas partes, né? Primeiro os pontos corridos, os primeiros classificavam, iam pras fases finais. E o Palmeiras teve a melhor campanha e aí o empate dava o título pro Palmeiras. Esse aí, no caso, foi em 72. Foi o segundo, né? Foi o segundo nome de campeonato já com o nome Campeonato Brasileiro. Sim. Ali na segunda academia já, né? Já na segunda academia. É isso aí. Então, vamos para as duas últimas perguntas. Talvez você dá uma aumentada nesse seu placar aí que tá lá embaixo. Pelo amor de Deus, entrou até um cisco no meu olho aqui. Então, vamos lá. Nona pergunta. Ó, títulos marcantes agora. Em 2012, na campanha do título da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentou três times do Sul na fase de mata-mata antes de pegar o Coritiba na final. Qual que foi a sequência correta desses times até o Coritiba? Lembrando que foi oitavas, quartas e semi antes da final contra o Coritiba. Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio. Atlético Paranaense, Grêmio e Paraná. Atlético Paranaense, Paraná e Grêmio. Ou Grêmio, Paraná e Atlético Paranaense. Essa aí é a letra A, Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio. Essa daí você falou com mais certeza, eu senti confiança na sua resposta. Essa aí é mais recente, né? É. Posso fechar nessa então? Vamos fechar. Aí, garoto, acertou, agora sim. Aí você tá falando um pouquinho do meu tempo aqui, né? É, essa daí já é mais recente, fica mais fácil lembrar, né? Tudo bem. Também outro título que a gente já tinha um tempo que não ganhava, né? Foi em 90. Esse título foi muito comemorado, muito mesmo. Muito também, além de a gente ter um time ruim, ter conquistado tudo na raça, fazia muitos anos que não ganhava o título, mas também porque foi uma semana depois que o Corinthians ganhou a Libertadores. Então a gente meio que tava engasgado, precisava manchar um pouquinho a festa dele. É verdade. Não, esse ano foi conturbado, eu lembro que até acho que pras finais o Barcos não jogou, porque aí teve apendicite. Sim, verdade. O Dívia vivia machucado, foi jogando aos trancos e barrancos, foi... O Mazinho fazendo gol lá contra o Grêmio. Pois é, foi uma campanha que ninguém imaginava, até porque o time não era bom o suficiente, tanto que foi rebaixado naquele mesmo ano. Mas acabou sendo campeão, com o bigode, né? Felipão no comando. Mais um título pra vitória. Verdade. Chegamos à última pergunta. Vamos ver se você também vai acertar pra subir o nível aí da sua pontuação. Pelo limão. Na disputa de pênaltis, na final da Copa do Brasil em 2015, entre Palmeiras e Santos, quantos pênaltis foram defendidos pelo goleiro Fernando Pras? Duas defesas, uma, nenhuma ou três? Ou foram duas ou foi uma. Ele defendeu... Acho que ele defendeu uma do Gustavo Henrique. Foi uma ou foi duas? Essa também é uma que confunde um pouco a cabeça da gente. É, confunde porque ele bate também, então, tipo, né? Eu, 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 eu lembro... Nossa, irmão, naquele, eu tava nesse jogo aí, foi muito emocionante, sei lá, foi um dos jogos... Não, pra mim foi o jogo mais emocionante que eu estive no estádio, né? Ah, imagino! Outra conquista de título que eu estive foi no Paulista 2008, foi muito emocionante também, que foi o meu primeiro, mas essa foi muito emocionante também. Né? Em 2008 eu também tava lá no antigo palestra também, acompanhando. Foi o meu primeiro... Foi, na verdade, eu achava que era o meu primeiro título, né? Em estádio, mas depois eu descobri que em 99 eu tava presente também. Mas foi no... 2008 foi o ano que eu já era mais velho, eu já acompanhava muito mais, foi muito bacana ver lá de perto. E o último título também do palestra, né? Sim. Lá. Meu, eu sei que o Santos perdeu dois. Eu não lembro se um foi pra fora. Eu acho que o Alan Patrícia... Eu não lembro muito bem, mas eu vou de B, uma. Uma? Vai fechar nessa mesmo? Fecha nessa aí. Foi uma ou foi duas? Então, tá aí a resposta. É, isso aí, uma. Foi uma mesmo. Foi do Gustavo Henrique, você tinha até falado já, foi dele mesmo. E a primeira cobrança... Foi o Alan Patrick que perdeu, mas acho que ele chutou pra fora, se eu não me engano. Eu não lembro qual que foi o jogador, mas foi a primeira cobrança, e ele escorregou na hora de bater, a bola subiu, passou por cima, e aí na segunda o Gustavo Henrique foi bater e o Pras pegou. É isso mesmo. Então é isso. Acabamos. Dez perguntinhas aí, foi rapidinho, foi uma brincadeira bem rápida. Espero que você tenha gostado. Gostei pra caramba. Apesar do resultado, vou falar assim, né, vamos buscar os três pontos no próximo jogo. É verdade. E hoje eu fiz três pontos, né? É verdade, foram três pontos. Foi muito legal, Gui. Obrigado aí por chamar esse projeto seu. É muito bacana, é novidade aí na mídia. Espero que você consiga fazer com muito mais gente e crescer cada vez mais. Se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade aí, por aceitar o convite, por ser parceiro, por sempre me atender muito bem, sempre me ajudar a dar minhas coisinhas aí. Então valeu, muito obrigado mesmo. Tem algum recado pra dar, quer deixar suas redes aí, que eu vou deixar aqui na tela agora pra você poder falar. É só a hora agora. Tô de bola, agradecer aí também todo mundo que tá assistindo. Falar que eu quero uma revanche, mas com coisas atuais, porque, pelo amor de Deus, né, meu? Combinado, a gente marca. 50, 60, 70, aí também você me lasca. Eu sou de 88, né, meu? Mas brincadeiras à parte, foi muito legal. E quem não conhece o meu canal ainda, se inscreva lá. Aqui é Parmeira. Aqui é Parmeira em todas as redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, você acha lá. Aqui é Parmeira, E-H, né? Acho que você vai deixar aí na tela. Vou deixar na tela e vou pôr na descrição também, pessoal, clicar já. Tudo de bola. Segue a gente lá. Bora falar bastante de Palmeiras aí, que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai ter nosso futebol de volta. Boa, Fabinho. É isso aí, cara. Então valeu, obrigado mais uma vez. Pessoal aí que tá em casa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal do Fabinho. Deixa aqui seu like já, compartilha com a galera. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo Show do Porcal. Valeu! Tô de bola, valeu Gui!